Onde a gente vai relembrando tudo o que passou Hoje eu não tenho mais o teu amor Veio destino e separou a gente Aquele tempo quando a gente feliz se abraçava Com aquele jeito e você me adorava Mas tudo acaba e hoje eu só lamento Aquela casa que eu andava hoje e ela não mora Há muito tempo que ela foi embora Jogando fora as lembranças da gente Aquela casa que eu andava hoje e ela não mora Há muito tempo que ela foi embora Jogando fora as lembranças da gente Onde a gente vai relembrando tudo o que passou Hoje eu não tenho mais o teu amor Veio destino e separou a gente Aquele tempo quando a gente feliz se abraçava Com aquele jeito e você me adorava Mas tudo acaba e hoje eu só lamento Aquela casa que eu andava hoje e ela não mora Há muito tempo que ela foi embora Jogando fora as lembranças da gente Aquela casa que eu andava hoje e ela não mora Há muito tempo que ela foi embora Jogando fora as lembranças da gente Jogando fora as lembranças da gente